Vamos fazer de conta que aquelas rodas de viola de antigamente... Exatamente, a música é o Luar do Sertão, homenagem ao Catulo da Paixão Cearã. Nossa Senhora! Assim! Vamos lá! Lá no Sertão Nordestino, onde Catulo nasceu, Nas noites do Ceará foi que ele conheceu, No Sertão tanta beleza, E olhando para a natureza, esta canção escreveu... Não há, oh gente, oh não, Luar como esse do Sertão. Outra vez! Falado! Não há, oh gente, oh não, Luar como esse do Sertão. Depois olhando para o céu, aquele luar sem fim, Viu a lua branqueando, E as matas verdejantes como um imenso jardim, E olhando as folhas caídas, rolando no chão sem vida, Catulo cantou assim... Catulo cantou assim... Este luar cada cidade tão escuro, Não tem aquela saudade do luar do meu Sertão. Todo mundo! Vai lá! Não há, oh gente, oh não, Luar como esse do Sertão. Outra vez! Não há, oh gente, oh não, Luar como esse do Sertão. Catulo, vendo que a morte se aproximava do leito, Pediu que a terra lá do norte viesse cobrir seu peito. Foi seu último pedido, mas se ele fosse atendido, morreria satisfeito. A quem me dera se eu morresse lá na terra, Abraçado a minha perna e dormindo de uma vez. Ser enterrado numa gruta pequenina, Onde a tarde a sururina chora sua vinho vez. Todo mundo! Não há, oh gente, oh não, Luar como esse do Sertão. Pode gravar! Não há, oh gente, oh não, Luar como esse do Sertão. Morreu o caturo cearense, o poeta do Sertão. Com ele foi sepultado seu companheiro, o violão violão. Foi seus versos derradeiro, mas hoje o Brasil inteiro canta no ar do Sertão. Não há, oh gente, oh não, Não há, oh gente, oh não, Não há, oh não, Não há, oh não, Certo! Obrigado, gente. Obrigado! Se expressa na moda de viola, Surprende na canção moderna, Viola que será eterna, No peito de quem tem alma caipira. Viola que será eterna, No peito de quem tem alma caipira.